Elon Musk disse nesta sexta-feira que ainda está comprometido com a compra do Twitter após declarar horas antes que havia suspendido o acordo de 44 bilhões de dólares para fechar o capital da empresa. Segundo o bilionário, o acordo foi suspenso para guardar os detalhes pendentes que apoiam o cálculo de que contas spam falsas representam de fato menos de 5% dos usuários. No entanto, o CEO da Tesla e SpaceX respondeu seu próprio tweet anunciando a suspensão do acordo e afirmou que ainda está comprometido com a aquisição. As ações do Twitter chegaram a cair mais de 20%. Música 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 Música